Caros amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer penhoradamente a presença de todos vocês, prestigiando aqui o primeiro ano de aniversário do Centro Espírita Nosso Lar, aqui de Americana, em São Paulo. É uma oportunidade de reunir os amigos, visitar e conhecer essa casa tão bonita, montada com tanto carinho pelos seus voluntários, pelos seus fundadores e a gente se sente honrado de poder estar aqui com vocês. Quantas casas no Brasil já são centenárias, tem mais de 100 anos de existência. E quando a gente pode assistir ao nascimento de uma casa, a um bebezinho, um ano de existência, muito pouquinho, é da idade da minha filha Lívia, que dia 18 completa um ano de vida depois de muita, muita vontade de sermos pais. Então, quero agradecer ao Edson e a todos os trabalhadores e os voluntários que permitiram que essa casa pudesse estar aqui como mais um centro de luz, de amparo, de estudo, de esclarecimento, de consolo para muitos irmãos. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. É um seminário, na verdade, que a gente faz em várias horas de duração. Hoje a gente vai fazer um compacto, cerca de uma hora e vinte, uma hora e meia, dependendo aí da quantidade de bocas que eu vi abrindo aí durante a palestra. Se muitas bocas estiverem abrindo, a gente termina mais rápido para não cansar os senhores. Hoje é segunda-feira, eu sei que vocês tiveram um dia de trabalho e a gente compreende e agradece a presença de todos vocês. Quero registrar também aqui a presença do nosso querido Valdinei e da sua esposa Cláudia Rosalém. A Cláudia é presidente da União das Sociedades Espíritas de Rio Claro e esses dois amigos, aliás, a irmã dela também está aqui, esses dois amigos são amigos do coração. Estão conosco desde sexta-feira, onde a gente tem feito uma série de palestras, podendo colaborar um pouco que seja na divulgação dessa doutrina a que devo a minha vida. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido a doutrina consoladora dos bons espíritos. A nossa querida Janaína também, disseram que é uma palestrante maravilhosa, eu já fiquei chateado porque eu não vou estar aqui semana que vem, porque é ela que vai fazer a palestra, estou quase trocando com ela, mandando ela fazer aqui, porque a minha eu já fiz, já repeti, já tenho gravado em CD, em DVD, em pendrives, hoje em dia, não é? Mas, como não foi combinado isso, a gente vai deixar para semana que vem, então vamos ver se transmite ao vivo, Edson. Vou colocar aí um celular para transmitir ao vivo, a palestra desses amigos tão queridos, que estão prestigiando aqui o aniversário da casa. Bom, meus amigos, então vamos começar com o poema. É um poema de um espírito amigo, ele não se identificou, eu não sou médium ostensivo, eu não tenho mediunidade ostensiva, eu tenho mediocridade ostensiva, é um pouquinho diferente. Mas, quando nós estávamos celebrando o aniversário da doutrina espírita, quando completou 160 anos, ele nos trouxe, pela inspiração, esse poema, que eu peço que vocês dêem um desconto bem grande, porque eu não sou médium, como a gente já falou. A gente vai colocar de fundo uma música, chamada Keno Indemaior, de Pachelbel, tá certo? Pedir ao G, que está cuidando do som ali, pronto, tá bom, senão vai ficar muito alto. E ela se chama Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombreguerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail, os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de Luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos consolação, meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, esparja mancheias, a paz e alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o Evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração, então fica o convite, desse espírito amigo, 160 anos de amor e luz, e a gente lembra então, o pessoal da música, Keno e D. Maior, de Paixão Péu, é tão bonita, que não dá nem vontade, de parar a música, não dá vontade, de só ficar escutando a música, quem tiver aí, preocupado com os slides, lembre que todos os meus slides, estão disponíveis, eles estão no meu site, é nazarenafeitosa.com.br, lá tem um link, para você acessar a nuvem, e você faz o download, de todas as nossas palestras, que tem slides, vocês encontram lá, é bom que vocês corrigem, Nazarena, aquilo lá estava errado, manda a correção também, para a gente estar sempre aperfeiçoado. Bom pessoal, como a gente falou, o seminário é muito longo, é muito extenso, normalmente a gente leva, seis a oito horas de duração, e a gente vai fazer um compacto, ele constitui-se, de várias palestras, a primeira, é Jesus e a alegria de ver, é uma das que eu gosto mais, quando a doutrina espírita, vem nos resgatar, o evangelho de Jesus, e vem nos trazer, muitos motivos, para termos, a alegria de viver, o evangelho, como o roteiro principal, de vida, e a doutrina espírita, vai mostrar, que muita coisa, que a gente achava, que era ruim, na verdade, é muito boa, e as coisas, que a gente achava, que eram maravilhosas, aqui na terra, na verdade, não são tão boas assim, então, traz muito consolo, traz muita alegria, eu convido vocês, depois, a assistir essa palestra, tá certo? Depois, tem a palestra, autoconhecimento, e o conhecimento que liberta, é o que a gente vai fazer, na noite de hoje, aqui, depois, tem outra palestra, só sobre os fatores impeditivos, sobretudo, o orgulho, então, tem uma palestra, chamada, o orgulho e suas máscaras, é uma hora e meia, só falando, sobre o orgulho, que é muito pouco, compreendido, entre nós, falamos também, da vaidade, do medo, e da culpa, em outra palestra, nós estudamos os mecanismos de defesa do ego, como relaciona a psicanálise de Freud, vocês encontram isso em livros, e algumas fugas psicológicas também, que a gente encontra no dia a dia, em outra palestra, a gente vai estudar técnicas e ferramentas, para promover o autoconhecimento, que é muito importante, mas como é que faz? Então, a gente vai buscar na psicologia, em outras áreas do conhecimento também, algumas técnicas, eu vou falar de algumas delas, rapidamente, aqui, na noite de hoje, em outra palestra, a gente aborda, terapia de regressão, a vivências passadas, não é? Mas, a luz da doutrina espírita, o que é que a doutrina espírita, fala a esse assunto? Lembrar somente, que Emmanuel recomenda, que nós jamais, deveríamos fazer regressão, por curiosidade, tem muita gente mal preparada, oferecendo fazer regressão, e regredir por si mesmo, não é terapêutico, pelo contrário, a pessoa sai de lá mais traumatizada, você tem que fazer toda uma psicoterapia, em cima daquele conteúdo traumático, para ressignificar e se melhorar, e só vai ser útil, em muitos poucos casos, então ela tem que ser muito bem indicada, de preferência, por um profissional da área de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta experiente, Alberto Almeida tem uma palestra, que a gente trouxe também, não é? Esses estudos, para vocês conhecerem, tá bom? Então, não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, nós vamos lembrar, normalmente, de suicídios, mortes violentas, traumas emocionais muito grandes, violências sexuais, também são comuns, e a gente vai, então, não é turismo espiritual, tá? Não é nada agradável fazer, a não ser que a pessoa tenha mediunidade, ele seja permitido ter mais informações, quer saber seu passado? Basta ver você hoje, hoje você está em uma versão melhor, você identifica as suas boas e más tendências, e aí, piora as más tendências, diminui as boas tendências, e aí você se conhece, ou então participa, trabalha como médium numa casa espírita, e aí, como, eventualmente, se for para um fim útil, Deus pode permitir a revelação do passado, você vai receber espontaneamente, alguma informação, então eu já recebi muitas informações sobre vidas passadas, trabalhando como doutrinador, não é que hoje a gente chama de diagologador, esclarecedor, aquela pessoa que conversa com os espíritos nas reuniões mediúnicas, então é importante ter essa informação, só esse registro aqui, interessante, e iluminação interior e autorrealização, exemplos de homens e mulheres, e a gente vai tentar escolher um deles, se der tempo a gente fala, vocês também podem dar, indicar a votação de vocês, mas eu já escolhi um, que é muito bacana e muito divertido, bom, vocês sabem que no templo de Delfos, construído 650 anos antes da era cristã, estava escrito, ó homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo, vocês sabem que os gregos, acreditavam em muitos deuses, não é a mitologia grega, não era Deus criador do universo, Deus com D maiúscula, mas, deuses, os espíritos muitas vezes, que eram conhecidos pelos gregos, mas foi Sócrates, um dos maiores divulgador, dessa frase, tão conhecida, conhece a ti mesmo, ou o conhecimento de si mesmo, como está em O Livro dos Espíritos, na questão 919, aqui a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, qual o meu prático mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir ao arrastamento do mal, então, a mais eficaz para a gente se melhorar, é muito importante a gente se melhorar, porque a felicidade se prende à perfeição, quanto mais evoluído é o Espírito, mais ele é feliz, então, o foco principal da nossa vida, deveria ser a reforma íntima, como Jesus fala, João Batista anunciava, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, e quando a gente vai ver a tradução, mais recente, que a gente encontra, dos manuscritos gregos, mais antigos que a gente teve acesso, a palavra arrependimento, arrependei-vos, está escrito metanoia, metanoia significa em grego, mudança de mente, reforma íntima, daí a importância da reforma íntima, que Jesus falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e aí, os Espíritos superiores, Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade, e vos disse, conhece-te a ti mesmo, e aí Kardec, não vai se dar por satisfeito, ele vai dizer, compreendemos toda a sabedoria, desta máxima, mas a dificuldade está precisamente, em cada um conhecer-se a si mesmo, qual o meio de consegui-lo, e aí ele vai trazer, uma longa dissertação, na questão 919A, vale a pena a gente ler, o tempo está curtinho, eu não vou ler, eu vou fazer só o resumo, aqui para vocês, então as principais coisas são, todas as noites, todos os dias, não é no final do dia, fazer a revisão, então não é só no final do ano, 31 de dezembro, é todo dia, rogando a Deus, é o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que nos esclareçam, porque, crede-me, Deus irá atendê-lo, diz Santo Agostinho, e, emperrogar, por que agir assim, o que me moveu, qual foi realmente o móvel, o motivo daquela ação, ou daquela omissão, porque a gente acha, que faz por caridade, não é? Mas, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, que o orgulho, é o principal motivo, de quase todas as nossas ações, o orgulho, se morresse hoje, haveria algo, que me envergonharia, diante do mundo espiritual, porque no reino dos céus, não há nada oculto, que não seja revelado, então, olha lá, o que fiz hoje, contra Deus, contra o próximo, e contra, a mim mesmo, então, o auto amor, também é muito importante, se a ação, ou a omissão, fosse feita por outra pessoa, como é que eu julgaria? É uma maneira interessante, porque você fazendo, é diferente, não é? Mas, se fosse outro, saber o que pensam os outros, então, ficar antenado nas fofocas, também, não é? E não desprezar a opinião, dos nossos inimigos, porque eles não tem, nenhum interesse, mascarar, eles vão ser, como um espelho, um reflexo, muito fiel, claro que, às vezes, tem muita mágoa, muita coisa, eles exageram, mas, vamos aprender, com os nossos inimigos, amai os vossos inimigos, já nos ensinava, Jesus, formular a nós mesmos, perguntas claras, e precisas, e não temer multiplicá-las, então, repetir, fazer, perguntas claras, para tentar, receber a inspiração, do Espírito Protetor, porque ele vai nos ajudar, e consagrar, apenas alguns minutos, para conquistar, a felicidade eterna, e ele até compara, ele diz, olha, vocês trabalham, tantos anos aí, para se aposentar, que muitas vezes, já está no final da vida, não aproveita muito, com muitas doenças, quando, com alguns minutinhos diários, vocês poderiam, alcançar, a felicidade, a felicidade, eterna, não é muito melhor, investir, alguns minutinhos, não é, e tem um autor, que vai dizer, que nós conhecemos, muito do mundo material, nós temos, a química, física, biologia, medicina, astronáutica, temos muitas informações, sobre, o mundo material, mas, nós não encontramos, nele, a felicidade, já, os espiritualistas, de modo geral, e, sobretudo, os espíritas, nós conhecemos, muito, sobre o mundo espiritual, nós sabemos, como é que são, as colônias espirituais, temos narrativas, de André Luiz, sobre a colônia, nosso lar, que inspira, o nome dessa casa, regiões, de sofrimento, temos muitas informações, sabemos, como é que é, depois da morte, sabemos, como é que é, o processo de desencarnação, no livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, temos muita informação, mas, também, há sofrimento, no mundo espiritual, não é o fato, de conhecer o mundo espiritual, que nos dá felicidade, e qual é o mundo, que a gente precisa, de fato, conhecer? É o mundo, íntimo, porque o reino de Deus, está dentro de vós, então, o autoconhecimento, é, talvez, mais importante, do que conhecer o mundo espiritual, ou o mundo material, vejam lá, que coisa interessante, não é? O filósofo e médico, André Luiz Peixinho, que foi o presidente, da Federação Espírita do Estado da Bahia, vai mostrar, numa pesquisa, com voluntários, que faziam caridade, como eles faziam, por vários motivos, 40, 25, desses 40, faziam caridade, com medo de ir para o umbral, para, como se fosse um purgatório, na visão espírita, já que não temos, penas eternas, na doutrina, não é? então, eles faziam com medo de umbral, dos outros 15, 14, disseram que eles faziam caridade, para ganhar bônus hora, uma remuneração espiritual, que está muito de acordo, com a cada um, segundo suas obras, para chegar no mundo espiritual, em boa condição, poder ajudar seus familiares, seus amigos, ao fenômeno da intercessão, muito importante, está lá também, e um deles, diz, Peixinho, eu faço caridade mesmo, é para poder sair com meus amigos, na sexta-feira, para os bares, e falar, olha, você não sabe onde é que eu estive, neste domingo, visitamos tal favela, tal comunidade, subimos o morro tal, distribuímos tantas cestas básicas, para demonstrar, que a sua filosofia espiritualista, o espiritismo, seria supostamente superior, às demais, então, ele fazia, para contar, vantagem, dos 40, nenhum fazia, realmente, por amor ao próximo, pelo altruísmo, pelo devotamento, pelo esquecimento de si mesmo, Nazareno, quer dizer, que a gente tem que parar, de fazer trabalho social, porque eu faço, por um desses motivos, não, não falei isso, eu falei, não, Emmanuel vai dizer, que nós devemos fazer, tudo por amor, mas, enquanto, nós aprendemos a fazer, pelo amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação, ajudar, o nosso semelhante, tá, nós criamos, uma auto imagem, idealizada, que não corresponde, à realidade, a gente se acha, o cara, não é, ou, a moça, a gente não é, a gente mascara, então, tem que ter essa consciência, que a gente distorce, realmente, que nós somos, por isso, que é bom saber, o que os outros dizem, os inimigos falam, e é interessante, vocês sabem, porque, que eu comecei a fazer palestras, eu estava conversando, com a minha psicóloga, e ela diz, Nazareno, você sabe, porque você dá palestras, e eu achei, que ela fosse dizer, porque a gente é vaidoso, é palestrante, normalmente, é um pouquinho exibido, não é, um pouquinho exibido, gosta assim, de aparecer, não é, e ela disse, não, não é por causa disso não, ela disse, não, ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima, sua autoestima, é baixa, e você utiliza o mecanismo de defesa do ego, chamado compensação, você dá palestras, para receber o carinho das pessoas, o reconhecimento, para compensar a sua autoestima, que não é boa, olha, e eu achando que era missionário de Jesus, era problema de autoestima, olha como a gente não se conhece, não se conhece, veja lá, então, a gente sabe que temos a sombra, que é o conjunto das imperfeições, que a gente não enxerga, mas também temos potencialidades, não é, como Jesus nos ensina, vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiseres, e iluminação, iluminação pessoal, não é, angelização, vocês não vão sair anjos daqui, depois da palestra não, tá, iluminar, lançar luz, onde havia sombra, angelização, um processo que leva, muitas encarnações, mesmo que você se esforce muito, pratique muito autoconhecimento, você não vai virar um anjo, numa única encarnação, não vai conseguir completar, Nazarene, então, o que é que a gente faz? O que é que Jesus nos ensina? a cada um segundo as suas obras, então, vamos trabalhar muito, Chico não era um anjo, mas ele viveu como se fosse um anjo, trabalhou como se fosse um anjo, então, a gente pode trabalhar muito, vamos trabalhar mais e melhor, para a gente, avançar a pouco e pouco, então, Jung fala do self, que seria essa centelha divina, o eu superior, há muitos nomes, Joana de Angeles também, se refere ao eu superior, e ele fala da individuação, que na verdade, a gente identificar os talentos, porque eu me senti, há poucos dias, eu me senti desse tamaninho, pequenininho assim, só pequenininho já, me senti minúsculo, foi um missionário protestante, visitar a nossa casa, a minha irmã é evangélica, minha mãe também, e um missionário, que mora na África subsaariana, sobrevivendo com 500 reais por mês, longe do Brasil, da sua família, tendo que aprender dialetos, pregando o cristianismo, para muçulmanos, e para os africanos, que tem aqueles cultos, das divindades da África, um mediunismo assim, meio atrapalhadinho, foi preso, ele contou para mim, eu fui preso, ele disse, ah, vibrei, quando fui preso, agora sou missionário mesmo, e aí, cada vez que ele falava, eu já sabia, que eu não era grande coisa, mas depois do que ele falou, eu tive certeza absoluta, que eu não faço nada, aí, ele disse, não, Nazareno, mas, cada um tem uma vocação, minha vocação é missionário, eu não tenho vocação para pregador, pregador é diferente, tem o obreiro, tem não sei o que, não sei o que, ainda bem, talvez eu sirva como pregador, não é? Porque missionário, eu não tenho nada, não tenho nada de missionário, não é? Então, vejam quanta coisa, a gente precisa identificar os talentos, e colocá-los para multiplicar, não é? Por exemplo, o nosso querido Valdinei, é especialista em realizar eventos espíritas, convidar palestrante, organizar tudo, ele se vira, arruma logo, ele é, tem um talento maravilhoso, e raro, pouca gente se dedica a fazer isso, a levar a doutrina espírita, a outros corações, não é? Como é importante, então a gente lembrar que nós temos que também nos autorealizar na família, no trabalho, no esporte, nos nossos hobbies, enfim, naquilo que a gente se propôs a fazer, como filho, como irmão, como marido, como pai, nós não podemos esquecer isso, não é? Não adianta ir para o come das montanhas, passar lá seis meses meditando, e quando voltar, a esposa está com o outro, não adianta nada, não tem que realmente se autorealizar nas áreas que você se dedicou, e Jesus nos convida, brilhe a vossa luz, que é na doutrina espírita, a gente fala de Chico, fala de Francisco de Assis, de Jerônimo Mendonça, de Peixotinho, grandes homens e mulheres extraordinárias, mas tem que fazer brilhar a nossa luz, não basta só falar deles, não é? E há vários mecanismos de catarse, não é? De direta ou indireta, como choro, luto, sonhos, Freud vai estudar muito, na psicanálise, a interpretação dos sonhos, ele publica em 1900 essa obra, também o remorso, a histeria, a agressividade, a depressão, o que é que tem por trás da depressão? Vamos tomar um medicamento sim, para aliviar o sintoma, mas, o que é que tem por trás dessa enfermidade? A ansiedade, angústia, o pânico, o toque, as doenças, as drogas, por que que a pessoa está usando droga? E às vezes é uma comorbidade, uma doença ao lado, a pessoa está usando a cocaína, o crack, ou o álcool, porque ela tem uma depressão, um transtorno bipolar, e aí toma aquilo que estimula, aparentemente, para ter mais alegria, tem uma fobia social, tem uma timidez exacerbada, tem um transtorno de ansiedade generalizada, aí vai para o cigarro, ou para a maconha, e não consegue largar, tem gente que experimenta e larga, por que? Porque não tem ansiedade generalizada, quem tem, vai ficar com mais facilidade dependente, então mais de 70% das dependências químicas, tem uma doença ao lado, um transtorno obsessivo compulsivo, um TDAH, enfim, alguma coisa que está mantendo o vício, que a gente precisa identificar, não adianta mandar o jovem para uma clínica, de desintoxicação, se a gente não descobrir qual é o vazio interior, que aquela droga está preenchendo, e muitas vezes é uma depressão, muito comum hoje em dia, não é? Tem outras fugas psicológicas, então os vícios, as drogas, o sono, a preguiça, o trabalho, a pessoa trabalha 12 horas por dia, e ela às vezes inconscientemente, não quer voltar para casa, porque não sabe lidar com os conflitos, que encontra em seu lar, na religião, vai todos os dias para a casa espírita, se não é aposentado, será que não está exagerando? Será que não é uma fuga também? Então a gente identificar, não é? A TV, as notícias, passa o dia mergulhado naquela programação, aquela lavagem cerebral, ao contrário, não é? Basta olhar uma vez por dia, basta olhar, eu olho só no celular, não vejo televisão, não vejo notícias, não, é só tragédia, é só morte, é só assassinato, é só corrupção, é só terremoto, é só, não é? Crises financeiras, etc, a gente tem, não vai ficar ali em nada, mas, assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, será que isso é bom? Por que não trocar por um bom livro espírita? Por uma palestra, não é? Eu escuto muita palestra no meu carro, eu compro DVD ou CD, e aí transformo em MP3, e aí coloco no carro, fico lá no trânsito, enquanto o pessoal lá está xingando, estressado, eu estou lá rindo com o Divaldo Pereira Franco, com a Aroda Doutra Dias, Raul Teixeira, e tantos outros amigos muito queridos, que temos na oratória espírita, não é? Então, por que não trocar por outras atividades? No celular, escuto muita palestra também, no YouTube, etc, os jogos, o sexo, a sexolatria, as leituras também, intermináveis, dos romances, sobretudo, a pessoa não vive a sua vida, ela vive, não é? na maledicência, falando da vida ali, porque ela não consegue enxergar, para si mesmo, a si mesma, não é? Então, na fofoca, na maledicência, na murmúrio, na queixa, na reclamação, na lamentação, como ensina a Simão Pedro de Lima, piadas inadequadas, o tempo todo, o excesso da comida, o consumismo, a pessoa está triste, o que ela faz? Vai para o shopping, vai fazer compras, ela está se anestesiando só, ela não está tratando o problema, não é? O isolamento e o próprio suicídio, então vejam como tem coisa importante para a gente trabalhar, os principais fatores impetivos são o orgulho, temos também o medo, a timidez, a culpa, a vaidade e as distrações, Jesus nos fala, que no final dos tempos, como estamos agora, no final da época de expiação e provas, começando a época da regeneração, Emmanuel previu para o ano 2057, mais ou menos, por volta de 2057, diz o livro, Plantão de Respostas, da editora CEL, ele vai estimar, então, a gente está no final dos tempos, e ele vai dizer que muitos estarão distraídos, e nós estamos distraídos, com tanta coisa, com a notícia, com a rede social, com os jogos, futebol, etc, não é? Filme, novela, tudo bem, que a gente pode ter esse lazer também, mas Jesus nos convida a buscar, e primeiro, não só, mas primeiro, o reino dos céus, e a sua justiça, e tudo mais, será acrescentado, em primeiro lugar, tem que estar, a nossa espiritualização, não é? Aí eu convido vocês, a assistir a essa palestra, o orgulho e suas máscaras, não vai dar tempo aqui, só lembrar, o que é o orgulho? É a supervalorização de si mesmo, é sinônimo do soberbo, é um complexo de superioridade, leva a uma cegueira espiritual, não é uma capacidade de enxergar as próprias imperfeições, por isso é que ele é o principal obstáculo ao progresso, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, principal obstáculo ao progresso, a gente não enxerga os nossos defeitos, é desconhecer o passado de equívocos, que a gente tem de várias encarnações, e sobretudo, arrogar-se no direito de condenar os nossos irmãos, a fulano lá é corrupto, o tal é criminoso, é bandido, a gente não tem esse direito, a gente pode analisar, mas não condenar, Jesus nos falou disso, muito claro, aquele que olha para o seu irmão e diz, louco, é passivo de responder diante do sinédrio, que olha para o seu irmão e diz, raca, que é desprezível, é passivo de responder diante do geêna, acho que é o contrário, louco, é que é o geêna, a gente não tem esse direito, então orgulho não é satisfação não, está satisfeito, estou feliz aqui com o centro espírita nosso lá, as instalações ficaram ótimas, tão agradáveis, tem ar-condicionado, que maravilha, ainda mais eu que sou do Ceará, que morro de calor, passei boa parte da encarnação sofrendo calor, aqui tem um pouquinho de ar-condicionado, como é bom a gente ter um ambiente agradável, na casa da gente tem, no carro tem, no trabalho tem, por que não poder não ter também na nossa casa espírita, acolher melhor as pessoas, não poder ficar mais tempo na palestra, não é? Não ficar com aquele obsessor do calor, interrompendo ali, incomodando o tempo todo, não é? Então, a gente não condenar, e perceber, como diz o livro dos médiuns, que entre as imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas, para a influência dos maus espíritos, a que ele se aproveita com mais frequência, com mais facilidade, é qual? O orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma, tá? Então, o orgulho não é a pessoa andar, se vestir bem, vestir de maneira adequada, é a maneira de você estar, demonstrar equilíbrio, ensina Alberto Almeida, não é? porque vocês lembram, qual é a primeira bem-aventurança, do sermão do monte, como está em Mateus? Vocês estão falando tão baixinho, que eu não sei, se é encarnado ou desencarnado, que está respondendo, não é? Bom, está lá, bem-aventurados, os pobres de espírito, o que é que significa isso? Kardec diz, que é, os humildes, os pobres de, orgulho pessoal, então, é a primeira bem-aventurança, porque a humildade é a chave para muitas virtudes, é a chave, não é? Mas ela não é autodepreciação, quando o Chico falava mal de si mesmo, é porque ele sabia que era verdade, mas o que ele fazia? Trabalhava muito no bem para compensar aquilo, então, não é ficar se diminuindo, Jesus era o mesmo, não ficava se diminuindo, ele dizia que era o Messias, ele dizia, está aqui alguém que é maior do que o templo, está aqui alguém que é maior do que o salão, o salão, mestre, dizei o bem, porque eu o sou, ele não ficava dizendo, que é isso, meu amigo, eu não sou o Messias, o Messias sou não, que é isso ou não, não, então, não é autodepreciação, não é desleixo, andar com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, não é covardia, não é omissão, não é conivência, não é timidez, não é falsa modéstia, porque isso é hipocrisia, um dos defeitos que Jesus mais combateu, o orgulho produz, pessoal, são as 25 consequências negativas, vocês podem ver depois nos slides, ou na palestra que eu citei, tá, então vejam, o que é a falsa modéstia, a modéstia é uma coisa bacana, você se apagar, se ocultar, para não incomodar as pessoas, vai visitar uma comunidade carente, vai com roupa mais simples, claro, não é, agora, a falsa modéstia é assim, a pessoa chega, poxa Nazareno, gostei da sua palestra, você colocou música, trouxe poemas, falou de Chico Xavier, falou das obras de Kardec, e aí eu digo assim, que é isso, minha irmã, eu não valho nada, eu sou uma desgraça, mas por dentro, pensando, eita, eu arrasei, não, isso é falsa modéstia, tá, é falsa modéstia, tá bom, isso é hipocrisia, um dos defeitos que Jesus mais combateu, foi a hipocrisia, o fingimento, dos fariseus, e doutores da lei, bom pessoal, como fazer o autoconhecimento, qual seria o primeiro livro a ser estudado, o que é que vocês acham, para a gente fazer o autoconhecimento? O que é que nós somos? Espíritos, então, o livro dos Espíritos, saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a verdadeira felicidade, a primeira obra, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, perguntaram a Chico Xavier, qual era o melhor tratamento, para a obsessão espiritual, para a influência negativa, dos Espíritos atrasados, e ele disse, o primeiro e mais importante tratamento, para a obsessão, é o estudo das obras, de Allan Kardec, o estudo das obras, de Allan Kardec, ainda desconhecido, 32 livros publicados, Kardec tem, entre os opôsculos e livros, e a revista espírita, 32, eu vou pedir que vocês leiam só 3, pelo menos 3, Livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns, o Tríplice e Aspectos, pelo menos esses 3, de capa a capa, não é assim, é só o caso não, tá? E qual seria então, aqui é o mais importante, por quê? Porque ele vai dar origem às outras obras básicas, o Evangelho dos Médiuns, o Seu Inferno, a Gênese, os milagres e as profecias, as predições segundo o Espiritismo, completou 150 anos, já deu tempo de ler, não já, pessoal, 150 anos, a gente não leu, porque está escrito por Jesus, não é? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a doutrina espírita tem, a conotação de ser a revelação da, verdade, e qual seria o segundo livro a ser estudado? Hã? O Evangelho dos Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, é o Novo Testamento, um trecho dele só, interpretado por Kardec e pelos Espíritos superiores, a melhor, o melhor intérprete, o melhor exegeta do Evangelho é Allan Kardec e os Espíritos superiores, então esta obra é fundamental, a parte mais importante do Evangelho ele estuda, que é o ensino moral, e qual seria o terceiro livro a ser estudado? O Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, então, quando você estiver discutindo com um católico, com um protestante, com outra pessoa de outra religião, que ele diz, não, a Bíblia condena o Espiritismo, você diz o seguinte, meu amigo, fica com Jesus, foi o que Jesus falou, Jesus, não é Moisés, não é Paulo, cada um tem as suas interpretações diferentes, Tiago tinha uma interpretação, Paulo tinha outra, Jesus, foi o que Jesus falou, então, nós somos muito mais evangélicos do que os evangélicos, porque a gente estuda o que Jesus, porque Jesus é a maior autoridade da Bíblia, por que a gente vai ficar estudando? A gente estuda também, mas quem tem supremacia? Jesus, Jesus, então, tem uma boa tradução, que é a do Aroldo, publicada hoje pela FEB, não é, essa aqui, e a gente vê lá, então, o roteiro seguro para a perfeição, para a felicidade, o Evangelho, desenvolveu o auto-perdão, muito importante também, eu tenho palestra, aliás, seminário, só sobre o auto-perdão, felicidade e, e auto-amor, aqui os dois, não é, a revisão diária, nós já vimos, Jesus fala para a gente vigiar, vigiar e orar, mas o que é que ele está falando? É vigiar os pensamentos, os sentimentos, analisar o que acontece com a gente, não é? Rever crenças, condicionamentos, apavios que a gente traz de outras encarnações, psicoterapia é um ótimo meio de fazer autoconhecimento também, mas tem que ser um bom profissional, porque tem bons médicos e maus médicos, bons advogados e maus advogados, tem maus psicólogos também, tem psicólogo que só quer separar o povo, você pode falar, não, pode ser pai da sua mulher, pode ser pai do seu marido, calma, o espiritismo não é contra o divórcio, mas será que é para separar por qualquer motivo, como a gente está fazendo hoje? Não, a gente tem que preservar as famílias, não é? Muitos espíritos falam a esse respeito, então, vamos, é, analisar direitinho, um bom profissional, tá? E não ficar só no conhecimento teórico, tentar o conhecimento aplicado também, como a gente vai tentar falar aqui para vocês, o culto do evangelho no lar, uma prática fundamental na nossa vida, vinte minutinhos, uma vez por semana é suficiente, estudar o evangelho segundo o espiritismo, o livro dos espíritos, ou um dos novos, novos, dos evangelhos do novo testamento, não é? Mateus, Marcos e Lucas são os melhores, João, um pouquinho mais esotérico, mas dá para ler também, e a gente até falou hoje com o Edson, com o Zé Roberto, não é? O Osuna, acertei? O Osuna, acertei, ali, de um estudo do evangelho segundo o espiritismo, em pequenos grupos, como tem em vários estados do Brasil, com o nome de atendimento espiritual, o apoio à melhoria espiritual, o apoio à reforma íntima, tratamento espiritual, evangelho à terapia, educação dos sentimentos, vários nomes, mas nada mais é, do que o estudo do evangelho, a reforma íntima feita dentro da casa espírita, não ficar discutindo o sexo dos anjos, não, focar na reforma íntima, no evangelho de Jesus, que Emmanuel disse que é a necessidade mais urgente nossa, é a iluminação interior, melhorando-se os valores do coração e do intelecto, e ele fala que é imperativo os valores da evangelização, da gente se evangelizar, então vamos, não é? Paulo ensinava também a importância de, nos confessar uns aos outros, não é? Então, na igreja católica é comum a gente ter um confessor, a gente vai ter alguém para estar compartilhando, a prece, a meditação, o projeto Manuel Flamengo de Miranda, lá, da equipe do Divaldo, tem um estudo sobre meditação à luz da doutrina espírita, também, é interessante conhecer, estuda as coleções de livros, como Fonte Viva, do Emmanuel, psicografada por Chico, aqui a casa distribui, para quem está chegando, para quem está começando aqui na casa, com o passar do tempo, vai levando, leva as obras básicas devagarinho, achei muito bacana, tem lá o Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho à Verdade e Vida, Fonte Viva, e tem mais outros ainda, que fazem parte dessa série, a chamada série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, tem grupos de estudo, de, das obras de Joana, o nosso querido Valdinei, diz que aqui na casa também, em março, vai começar? Olha aí, com pessoas especializadas, nesta área, tem aqui, tem lá em Rio Claro também, tem um coordenador, uma pessoa que, tem um material muito bom, que é o psicólogo, o espírita Marlon Heikdal, do Paraná, um cara muito preparado, estuda bastante, Jung, e as obras de Joana de Ângeles, e ali a gente vai ter, o autoconhecimento também, em mais detalhes, com as várias obras, que esse espírito psicografou, também as obras de Jung, de Freud, de muitos outros, tem também o Espírito Ramed, é um pseudônimo, da série chamada Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto, eu também gosto desse autor, tem muitas coisas interessantes, e a própria mediunidade, vai trazer revelações para nós, quando for oportuno, quando for para o nosso crescimento, revelações sobre o passado e o futuro, o livro do Espírito diz que são possíveis, mas são exceção, e é só quando é para um fim útil, para nós, não é? Tem o Enneagrama e outras classificações psicológicas, eu vou mostrar rapidamente aqui, o Pé Forco de Eva Perracas, que é citado por Divaldo, em algum de seus seminários, e o autoconhecimento pelas doenças, o que é isso aqui? Vamos ver alguma dessas técnicas, só que tomar cuidado pessoal, não podemos esquecer, o alter conhecimento, porque a gente às vezes está tão preocupado com o autoconhecimento, que esquece o conhecimento do outro, e qual foi o único critério que Jesus estabeleceu, para alcançarmos a salvação aqui na terra, vocês lembram? O Espiritismo tem salvação? Ou tem evolução? Quem acha que tem salvação? Levante a mão! Quem acha que tem evolução? Levante a mão! Quem acha que tem os dois? Eu? Tem os dois pessoal, tem os dois, a salvação não no sentido teológico, mas no sentido de que? Dos juízos gerais, como está no livro A Gênese, que de tempos em tempos, Deus promove uma triagem na humanidade, e aí aqueles Espíritos endurecidos no mal, não podem mais reencarnar na terra, emigram para outros mundos, e a terra se torna um mundo de regeneração, como está acontecendo agora, e qual o único critério para separar os bodes das ovelhas, que é a parábola principal do Evangelho, que relata como é que é o único critério para a salvação? Porquanto tive fome, e vós me deixe de comer, tive sede e me deixe de beber, estava nu e me vestiste isso, era estrangeiro, era imigrante, estava lá na Venezuela, morrendo de fome, a população perdeu 11 quilos, as pessoas estão morrendo de fome lá, literalmente morrendo de fome, um salário mínimo compra 2 quilos de arroz, e não tem para vender, não tem médico, não tem remédio, não tem nada, um desespero absoluto, lá na Síria, fugindo da guerra, então era estrangeiro, era imigrante, e me acolheste-os, estive preso, ou enfermo, e foste me desistar, Kardec então mostra que Jesus estabeleceu o único critério para a salvação, qual foi? A caridade, só que caridade é mais do que isso, questão 886, Jesus esclarece que é benevolência para com todos, ou seja, ser bom para todos, não precisava nem dizer o resto, não precisava dizer indulgência para com as imperfeições alias, porque quem é benevolente, é indulgente, não precisava dizer perdão das ofensas também, como eles acrescentam, porque quem é benevolente, perdoa, mas é muito importante a indulgência e o perdão das ofensas, perdoai para que Deus os perdoe, porque se não perdoares aos homens, Deus também não perdoará os vossos pecados, então, isso também é caridade, levar o evangelho, levar a esperança, levar uma palavra amiga, uma visita, um enfermo, tudo isso é caridade, estudar doutrina espírita, se harmonizar, fazer o autoconhecimento, para a gente ajudar mais e melhor, o nosso irmão, uma vez a gente estava participando de um encontro, só sobre autoconhecimento, com trabalhadores espíritas, lá na Federação Espírita do DF, que aliás, corrigi, eu não estou mais na equipe de divulgação não, aquela biografia que leram era antiga, já fui, já fui diretor de divulgação da FEDEF, mas não sou mais, estou só na Comunhão Espírita de Brasília agora, por causa das palestras, e aí, estávamos lá, eu era um dos monitores, todo mundo estudando autoconhecimento, a coordenadora muito preocupada com o horário, olha lá, disciplina do horário, passava para ver como é que estava a gente, e um jovem entrou, no meio do estudo, moreno assim, com roupas muito simples, ele disse que estava caminhando pela calçada, e deu vontade de ele entrar no caso espírita, ele nunca tinha entrado, e perguntou se podia participar, eu disse, claro, pode participar, eu disse, mas a gente está preocupado com o horário, você aguarda aí, que no intervalo, vai ter um intervalo, a gente conversa melhor com você, está bom? E ele ficou lá sentado, e as pessoas que estavam ao lado dele, começaram a perceber que ele estava visivelmente perturbado, começou a falar que estava se sentindo bem ali, para elas, e antes de chegar no intervalo, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu vou ali e já volto, saiu e não voltou nunca mais, era a ovelha perdida que estava desgarrada, que os bons espíritos trouxeram para os trabalhadores de Jesus, ampararem, e a gente estava tão preocupado com o autoconhecimento, com a disciplina, 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 que ela escapou pelos nossos dedos, depois que terminou o encontro, tive uma plenária, eu fui lá na frente, e disse, olha pessoal, hoje nós levamos um puxão de orelha dos espíritos, imenso, nós não vamos fazer autoconhecimento completo, numa única encarnação, mas não podemos esquecer, a salvação, ajudar, os nossos irmãos, então, não esquecer do, alter conhecimento, tá? rever alguns conselhos, olha pessoal, provas, não é coisa para a gente se lamentar não, porque provas são oportunidades, de novas conquistas, e mais felicidades, a terra não é um mundo de provas, de avaliação, de testes, é como se fosse um concurso, quando chega concurso novo, os concurseiros não ficam todos felizes? Ficam todos felizes, por quê? Porque vai ganhar um salário maior, vai para um trabalho mais bacana, vai voltar para a sua cidade, enfim, e a gente estava lá no mundo espiritual, sofrendo muito, muitas vezes, e aí aqui a gente tem a oportunidade de passar pelas provas, e dizer, olha, agora eu já posso ir para o nosso lar, para a colônia tal, poder reencontrar minha família, o meu grande amor, que ficou lá talvez, não é um espírito muito afim, então, a gente tem que agradecer pelas provas, porque são oportunidades, da gente crescer, e a gente se desenvolve, a partir de hoje, não digo mais que vocês têm problemas, tá? Espírita não tem problema, ensina Samuel Lucas, ele fala que a gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, né? Então, em vez de reclamar do marido, do esposo, da sogra, da nora, do gênero, a gente não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, eu devo ser um espírito nobre, para Deus ter me confiado, essa missão difícil e tal, mas eu vou conseguir, eu vou ajudar essa pessoa, não vou largar minha missão, não vou deixar minha prova respondida pela metade, e entregar para o fiscal, não vou terminar até o fim, não? Pessoas difíceis, está lá no Evangelho dos Espiritistas, que os espíritos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação, não digam mais que vocês têm obsessores espirituais, não é que vocês têm inimigos desencarnados, digam que vocês têm personal trainers espirituais, é muito mais chique, só gente chique é que tem personal, não é? Ah, não, eu tenho, aí vocês dizem, olha, meus personal, foi que me trouxeram aqui para a casa espírita, eu trouxe uma equipe grande, não é? E erros são aprendizadas, fazem parte, não é? Do próprio aprendizado. Tem uma mensagem muito interessante, de Albino Teixeira, de Puxico Xavier, e a gente lembrar do conselho de Jesus, a mais dos nossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, faze o bem, àqueles que vos odeiam, não é? A gente sempre aprende, está aí a mensagem, olha que coisa interessante, o que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade, não, é o desânimo em superá-la, que faz a gente sofrer, não é a aprovação, é o desespero, diante do sofrimento, não é a doença, é o pavor de recebê-la, não é o parente infeliz, não é o fato de ter um marido alcoólatra, não, é o quê? É a mágoa de tê-lo na equipe familiar, e o nosso orgulho faz a gente não suportar, a família dizer que a gente é casado com alcoólatra, as amigas dizerem que o nosso marido não presta, o problema não é ele, o problema é o orgulho da gente, a gente sabe que são casamentos bem difíceis, mas vejam, tem que investigar o que tem por trás, não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros, não é a ingratidão, é a incapacidade, a massa é a egoísmo, isso que faz a gente sofrer, não é as pessoas serem ingratas, não é o problema, que a gente quer retribuição, não é a própria pequenez, não é a revolta contra a superioridade dos outros, não é a injúria, é o orgulho ferido, se não tivesse orgulho, a gente não se incomodava com a injúria não, não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres, não é a velhice do corpo que faz a gente sofrer, é a paixão pelas aparências, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema, é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos, contra nós, ensina Albino Teixeira, a mensagem, o que mais sofremos, do livro Passos da Vida, e a gente pode citar aqui, outras técnicas, para fazer autoconhecimento, não é, Paulo em Tessalonicenses, ensina que não desprezeis as profecias, os outros médios, as outras doutrinas, examinar em tudo, retende o que for bom, agora, uma coisa é pesquisar, uma coisa é estudar, e outra coisa é incorporar ao espiritismo, está certo? Não vamos incorporar ao espiritismo, doutrinas estranhas, não, o espiritismo não precisa de outros tratamentos, de outras filosofias, não, ele é uma doutrina em si mesma, caso espírita, é para fazer tratamento espírita, e nada mais, lembrar que o próprio Erasto, recomenda, no livro dos médicos, que é preferido repelir, dez verdades, aceitar uma única mentira, então, podemos estudar na psicologia, transpessoal, a luz da doutrina, esta obra é muito interessante, quem quiser bater a foto, vale a pena, esta obra, é para a gente aprender a fazer autoconhecimento, pelas doenças, pelas enfermidades, é um médico, é um psicólogo alemã, isso foi um best seller na Alemanha, em 1983, e vai mostrar, cada doença, você tem depressão, o que é que pode ser depressão, psicologicamente falando? O que é que tem por trás? Se você tem dor nas costas, o que é que pode significar? Então, eles trazem uma série de hipóteses, eles não são espíritas, são reencarnacionistas, acreditam na lei de causa e e efeito, mas é muito bom para fazer autoconhecimento, depois eles publicaram outros, mas esse, o mais antigo é o melhor, tem até em PDF, mas acho que não respeita os direitos autorais, é melhor adquirir, prestigiar as boas obras, que nos melhoram, tem também o Perfor, que é chamado o caminho da autotransformação, é uma médium austríaca, Eva Perracos, que canalizou 258 palestras, de um espírito chamado Guia, só sobre autoconhecimento, é muito interessante, é um autoconhecimento em profundidade, só que ele fala que não basta ler, porque a gente tem que colocar em prática, tem que vivenciar, então tem que praticar em pequenos grupos, com o auxílio de um helper, quer dizer, tem uma pessoa que a gente contrata, a gente monta um grupinho, por exemplo, de quatro, cinco, seis pessoas, com muita intimidade, a gente vai falar realmente muita coisa da nossa intimidade para aquele grupo, e vem um facilitador, mais experiente, uma vez por mês a gente vai reunir com ele, e ele vai dar as dicas, mas toda semana a gente reúne só o grupo, então sai mais barato do que você, é como se fosse uma psicoterapia em grupo, é bem interessante, ele recomenda a meditação a três vozes, ele fala muito a criança ferida, o ego como mediador, e o eu superior, as principais obras são essas aqui, o caminho da outra transformação, não temas o mal, que até virou o título de um livro de Divaldo, e criando união, o significado espiritual dos relacionamentos, esse é muito bom sobre relacionamento, sobre paixão, amor, etc, e entrega ao Deus interior, são as principais obras, mas tem muitas outras palestras disponíveis, traduzidas para o português, na internet para download também, o livro ajuda porque está condensado, o Enneagrama, o que é esse Enneagrama Nazareno? É uma classificação psicológica, em novos tipos de personalidades, na verdade é um conhecimento sufi, que foi trazido por Gurdjieff para o ocidente, e aí há várias obras dando isso aqui, e curioso que eles é baseado, nos sete pecados capitais da igreja, olha lá, ir, orgulho, inveja, avareza, esgula, luxúria e preguiça, e eles acrescentam medo e a vaidade, aí eles relacionam nove tipos, você vai se enquadrar em algum deles aqui, porque um desses defeitos é o seu defeito principal, e ele mostra como é que a gente faz para se redimir de cada um, a gente pode já ter trabalhado aquele defeito, esta é a obra que eu li primeiro, é de um padre inclusive, da editora Vozes, muito interessante, tem faculdade de psicologia estudando o Enneagrama, vale a pena conhecer também, e há também mecanismos de defesa do ego, como a gente citou, lembram da compensação da autoestima baixa? Aquilo é um deles, tem dezenas, só relacionar, não vai dar tempo de a gente comentar todos eles, alguns vocês já conhecem, a projeção que Jesus falou, a gente vê um argueiro, um cisco no olho do irmão, e não vê uma trave que cobre o nosso, compensação, negação, muito comum na dependência química, a pessoa não aceita que é alcoólatra, enquanto ela estiver com a negação, fica muito difícil ajudar, idealização, racionalização, isolamento, tem palestra minha, só sobre esse assunto, explicando, tá pessoal, está gravado já em DVDs, em CDs de MP3, em pendrive, e toda a renda vai ser revertida, uma parte aqui para casa, e outra para custear as despesas do evento, para quem tiver interesse, não é obrigatório, sublimação, repressão, formação reativa, identificação, regressão, atenção seletiva, intelectualização, introjeção, anulação, deslocamento, conversão, substituição, fantasia, expiação, clivagem, resistência, transferência, contra transferência e recalque, tem na wikipedia, se você olhar na wikipedia, lá na mecânica de defesa do ego, vocês encontram lá, a explicação também, outra coisa importante, é muito interessante, saber que os espíritos, nos influenciam, não é? E qual a melhor maneira, de afastar os maus espíritos, vocês lembram? qual a melhor maneira, da gente afastar os maus espíritos, segundo o livro dos médiuns, capítulo 23, item 252, qual a melhor maneira, rápido, para a gente ganhar tempo? Porque eles perturbam a gente, tem coisa que a gente não sabe, se é nossa, se é deles, não é? A gente tem que saber, afastar os maus espíritos, como é que é a melhor maneira, de afastá-los? A prece? Não, a prece ajuda, mas não é a melhor maneira, pensamento positivo, também é muito bom, mas não é esse que está lá no livro, olha pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, estudado, olha o que é que diz, ele tem 252, ressalta do que fica dito, o ensinamento de grande alcance, é muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, etc, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem, então fazer o bem, a gente não está fazendo favor para ninguém, favor para a gente mesmo, então vim ajudar, ser voluntário aqui na casa, está precisando de voluntário aqui, não está Edson, a casa é muito grande, é muito nova, venha ser um voluntário aqui no nosso lar, na hora que você vier, vai estar acompanhado pelos bons espíritos, e como a gente fica bom, o Haroldo diz que quando, que o remédio espiritual para a gente, é entregue lá na casa espírita, que a gente trabalha, então o nosso endereço espiritual, é lá na casa espírita, então você está ruim, está com depressão, vá, você vai chegar lá, você vai ficar melhor, e é impressionante, às vezes eu também estou meio romântico, porque eu não fico mais com depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, ou eu fico romântico, porque aqueles poetas, pintores, músicos, os artistas do passado, era tudo depressivo pessoal, só que eu não tinha a palavra, a palavra depressão é recente, então não fala mais em depressão, fala que estou romântico, não é? Por que que só Roberto Carlos é que pode ser romântico? Não, vamos ser também, qual o problema? E ela passa, porque tudo passa, e isso também vai passar, e aí, o Haroldo diz que às vezes ele está com depressão, e aí é convidado para fazer uma palestra, título, bom ânimo, e ele diz que vai e fica bom, depois da palestra, e é impressionante, o melhor remédio para mim é trabalhar, é dar aulas, é o que eu gosto mais de fazer, dar aulas de doutrina espírita, dar aulas do ESDE, estudo sistematizado, que fala ESDE, né? Que fala ESDE, e dar palestras também, eu fico muito melhor, porque eu tenho muitos compromissos no mundo espiritual, tá? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Se a gente viu aqui, que são as imperfeições morais que permitem, né? São como plugues mentais, para permitir a obsessão espiritual, qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Esta aqui, fez aniversário esse ano, vocês leram essa obra esse ano, 2018, 150 anos de A Gênese, qual é a principal causa? das imperfeições morais? Estudando-se todas as paixões, todos os defeitos, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação, no instinto de autopreservação, né? da espécie. E quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, o instinto maternal, a agressividade, mas temos um muito útil, mas perigoso, que é o medo. Então, o medo, ele é necessário, mas ele em excesso, pode provocar uma série de problemas. E o segundo maior medo do ser humano, é o medo da rejeição, sobretudo, dos pais. Nós temos muito medo, de não sermos amados, de sermos aceitos. E aí, a gente faz muita coisa, para agradar os pais. No livro, Como Falar em Público, Sem Desencarnar de Medo, do Campete, lá da Federação Brasileira, ele é vice-presidente, dá a dica, ele fala, tem um capítulo só sobre o medo. Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada na Terra, os Espíritos Superiores se reúnem e dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Então, problemas que podem gerar o medo. O que é avareza, o egoísmo? Não é medo de passar fome, passar privações, necessidades? A gente começa a acumular bens, riquezas, tesouros. E como nossos pais gostam de pessoas ricas, financeiramente falando, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. O que é que é a inveja? A inveja pode ser fruto do medo. Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Aquelas atrizes de Hollywood, belíssimas, não é? cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas e para terminar de arrasar, elas são terrivelmente magras. A gente fica se achando baixinho, feio e gordinho, tudo aquilo é Photoshop, pessoal, não é? E quantas lá no alcoolismo, nas drogas e até no suicídio, a gente tem vários homens e mulheres famosas que desencarnaram assim, não é? Então a inveja, para compensar a inveja, o que a gente faz? A maledicência, a adeval tem esse defeito, por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce, então provoca a maledicência também. Ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo de perder o ser amado. A crueldade, aqueles jovens, não é? Que matam com muita crueldade, por que que eles fazem isso? Porque eles querem ficar famosos lá, no tráfico, para que ninguém venha desafiá-los, mas eles estão tremendo de medo. A crueldade é para mascarar o medo. Covardia, omissão, não é? Isso aí é fácil de entender. A vaidade também, a pessoa tem muita preocupação de agradar a todos, isso é vaidade. A timidez, a fobia social, o medo do público, não é? O tímido, ele é orgulhoso, ele não sabe lidar com a crítica, por isso que ele não fala. Timidez não é virtude, não é defeito, tá pessoal? A fraude do médium, o médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas aí o que acontece? Pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade, diz o livro dos médiums. Só que como ele precisa dos aplausos, do prestígio, do cargo que ele possui na casa espírita, ele continua, mas agora, fraudando o fenômeno. E aí é desmascarado. Aí o pessoal está vendo, esses espíritas são tudo um bando de charlatãs, por causa de um mau médium, você generaliza a todos, não é? Então, pode provocar a fraude, a ansiedade. O que é a ansiedade? Não é o medo do futuro? E não existe uma programação reencarnatória, não tem em o livro dos espíritos, o item da escolha das provas. A gente escolhe o principal tipo de provas que iremos passar aqui na terra, diz Allan Kardec, no livro dos espíritos, 258 e seguintes, fala sobre isso. Deus não é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, por que a gente tem que ficar ansioso? Ele só vai permitir que aconteça conosco e que for útil para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não tem que ter medo de nada espírita, não é para ter ansiedade não, tá? Pânico é lógico, não precisa falar. E qual é a melhor virtude contra o medo? Bora para a gente encerrando, porque daqui a pouco tem que pegar o avião. Qual é a melhor virtude contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o evangelho segundo o Espiritismo. A humildade é a chave e a fé é a mãe de muitas virtudes, né? Então, com a fé robusta, poderosa, diz Kardec, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, a gente vai poder enfrentar tudo isso, ser menos egoísta, menos avarento, porque a gente não vai ter tanto medo da rejeição, não vai ter tanta preocupação com o que é de comer, de vestir, porque Jesus falou isso há dois mil anos. Não vos inquieteis com o que é de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua estatura em um côvado ou a sua vida em uma hora? Olhai os leires do campo, olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não ceifam, não montam em celeiros e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé. Olhai os leires do campo, eles não tecem, eles não fiam e vos digam em verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce, amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. Qual é o Pai que o filho pedindo pão lhe dá uma pedra ou o filho pedindo peixe lhe dá uma serpente, se vós que sois maus sabeis da boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial sabedrá da boas coisas aos seus filhos. Não se vendem dois passarinhos por um asse? Por isso eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, até os vossos cabelos, cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e do Edson, até está mais fácil de contar, não está? O cabelo está contado, existe a providência divina, por que que espírito tem que ter ansiedade? Então, com a fé robusta, a gente vai combater esse medo, vai ser menos egoísta, olha lá, menos egoísta, menos tímido, menos vaidoso, menos fraude, menos ansiedade, menos pânico, menos avariza, menos inveja, menos ciúme, menos crueldade, menos covardia, muito menos tomadas para permitir a influência dos espíritos atrasados. E aí a gente veio aqui, Nazareno, eu compreendi perfeitamente o problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, com o estudo das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, por onde vamos, por que sofremos, que a doutrina espírita nos esclarece. A gente vai ter esse conhecimento que liberta. E o autoconhecimento que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. A experiência também ajuda. Emmanuel vai dizer na mensagem de remuneração espiritual que a gente pode mudar todo o nosso karma com trabalho no bem. Olha que coisa curiosa. Ele fala sobre a remuneração espiritual, fala do trabalho, mas fala do trabalho com prazer de servir. O Edson nos recebeu com um sorriso tão grande, meus amigos, hoje. Toda a equipe de trabalhadores aqui, a Débora, trabalhando com prazer de servir. Aí é um trabalho diferente. Olha o que acontece quando esse trabalho com prazer de servir. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que levamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, então não é Deus que castiga, somos nós, que colhemos o que semeamos, se nos encontrem em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. E quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhantes os companheiros se convertem advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação e sofrimento, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade de nós mesmos. reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, em qualquer função, em qualquer área, aqui na Casa Espírita, se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor em cinema no livro Perante Jesus, Remuneração Espiritual. Para a gente concluir, vocês têm medo de pão brown, pessoal? Têm medo de pão brown, não? que é como se fosse o purgatório na visão espírita, não? Tem, não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, a pessoa já está conformada que vai e tal, não? Aí teve um palestrante que foi participar de um seminário em Fortaleza e ele disse assim, pessoal, não tenho medo de pão brown, não. Aí, também, para por quê? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vai encontrar o pessoal de Americana todo lá de Rio Claro, não é? Edson, você que... Pois é, meu bem, que fazer o quê? Débora, também, estamos aí. E aquela pessoa que você não suportava, você... Ah, você, eu tinha certeza, você vinha parar aqui também, eu tinha certeza. Aí, por que a gente vai ficar se lamentando, não é? Então, já falei para minha esposa, eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, você coloca uma placa escrito bem grande, trabalhador. Para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntava, mas, Nazareno, você aqui no umbral? Você que era um palestrante internassobral, não é? Sobral, cidade lá do Ceará. Você que... Eu estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho. E vamos fazer palestras no umbral. Tratamento espiritual, o ATE, não é? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no umbral. Culto do Evangelho no lar no umbral. Floresce onde for plantado, ensina o Edvaldo Pereira Franck, estudo sistematizado, as inscrições já estão abertas, quem quiser, eu estou anotando os nomes para estudar comigo lá no umbral. Não é? Por que que eu vou ficar me lamentando oito anos, como ficou o André Luiz? Ele não conseguia ver os bons espíritos. Sua mãe desde sempre tentava ajudá-lo. Uma dona de casa anônima, que era grandiosíssima, como as mulheres são grandiosas, meus amigos. E pela maternidade, pela reencarnação, elas nos resgatam do sofrimento. Os homens devemos muito às mulheres. Ela é tão grande, que ela vai mobilizar um ministro da cidade de nosso lar. Um ministro de nosso lar vai resgatar o filho dela no umbral. Clarencio. Mas ela, ele não consegue enxergar, porque ele estava tão negativo, tão baixo a padrão vibratório que ele não enxerga. Então, vejam, como é que a gente tem que compreender? Então, o espírito do Samuel Lucas me disse certa vez, Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do espírito. Vocês sabem o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa o povo acorda, a gente pensa cedinho. Sou Nazareno, está na hora de acordar. Seis horas da manhã, hora de verão. Bota a gente para correr, bota para nadar, para fazer hidroginástica, musculação e tal. E aí, aquilo dá uma fome, dá nada, né? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folhas, vegetais, rúcula, agrião, couve-flor, tomate, essas coisas assim, não é? Aquele matagal, aquela floresta ali, aí você fica uma coisinha pequena, grelhada, e aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica ali ruminando. Aí você lembra, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa, uma coisa ruim, é uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente faz atividade física, combate a depressão, atividade física é muito bom para a depressão, para a ansiedade, para a osteoporose, para a pressão alta, para a diabetes, para tudo, o pessoal melhora. autoestima, tudo melhora. Então ele diz, Nazareno, um bravo é como se fosse o spa do espírito que a gente vai queimar as gordurinhas, vamos perder os quilinhos extras, vamos nos libertar do apego, do materialismo, a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho, lá um intensivo para a gente melhorar, para a gente chegar do outro lado, muito melhor. Aí eu perguntei, mas Samuel, não temos jeito de não passar por esse tal de spa do espírito, não? Ele se tem, é só fazer uma dieta, aqui na terra, uma dieta, é utilizar o alimento das almas, qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar, é o amor, meus amigos, o amor é o alimento das almas, e a caridade é a sua manifestação, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo passa por lá, a mãe de Lísias, quando desencarna, vai direto para a colônia do nosso lar, irmão Jacó, Friedrich Figgler, também para a colônia, e assim por diante, não é verdade, mas diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem direito a um salário, a um bônus hora contado em dobro, e parece que tem direito a uma alimentação com mais sustância, que é para aguentar o tranco, não é? do umbral, eu acho que é nessa toma que eu quero trabalhar, que eu gosto de comer, veja, então a gente não tem que ficar com medo de ir para o umbral, um dia Chico Xavier estava com os seus amigos, por quê? Porque purgar significa purificar, a terra já é um umbral, já é um purgatório, diz o livro Seu Inferno, e se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, aquilo é para o nosso bem, então de tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, e um dia Chico Xavier estava com as amigas e disse, minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu, e ela disse, ah Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente das suas amigas, por favor, não se esqueça de nós Chico, e ele sorriu, acho que vocês não entenderam, o céu que eu me refiro é uma sigla, significa centro espírita umbralino, eu quero ir trabalhar no umbral, ajudando meus irmãos necessitados, olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá, meus amigos lá estão assim de mães, de espíritos superiores, clarêncio frequenta umbral, por que a gente vai ter que ter medo de ir para lá? Mas vamos lá, mas vai ser a serviço, a trabalho, não é? A trabalho, vejo a alegria de Chico Xavier, de Peixotinho, de Francisco de Assis, nosso tempo já esgotou, e aqui alguns exemplos de iluminação e autorrealização, a gente ia falar sobre Jerônimo Mendonça, mas, será que dá tempo, pode ler? Dá? Sete minutinhos? Pode ser, Edson? Eu escolhi o Jerônimo Mendonça, alguns já conhecem a história dele, mas a gente podia falar de qualquer um desses aqui, o momento da sua iluminação, da sua autorrealização, vocês conhecem Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça é mineiro, de Itaba, era um rapaz saudável, ele era muito alto, atlético, adorava jogar futebol, como é que foi a iluminação de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, então, ele assistia muitos filmes, ele adorava cinema, naquela época passavam os filmes do Tarzão, os Reis das Selvas, não é? Ele é contemporâneo de Chico, se tornou amigo dele depois, e ele ia para o cinema, ficava encantado com o Rei das Selvas, quando chegava no quarto, no banheiro, olhava no espelho, enchia o peito e batia, e Tarzão, ele se achava o Tarzão, e para a sua felicidade, ele se tornou espírita, e um dia, participando da reunião mediúnica, um espírito incorporou em um médium e disse assim, eu trago uma mensagem aqui hoje, para um tal de Tarzão, aí ele, vai comigo, meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento, e não vai ser fácil, meu filho, ele se prepara, depois de alguns meses, ele vai assistir aquele filme e o vento levou, ele assiste em pé, não tinha cadeira para sentar, quatro horas de duração, e quando ele sai, ele tem que sair carregado pelos amigos, não conseguia mais andar, uma artrite reumatóide incurável, progressiva se instala, e mais tarde, ele era muito brincalhão, ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele, porque naquele dia, ele vai depois para as muletas, para a cadeira de rodas, e dali para uma cama, e vai ficar completamente paralítico, do pescoço para baixo, e você sabe o que que esse homem fez? Aproveitou esse instante, para cair em depressão, se revoltar contra Deus, para fazer a sua iluminação interior, ele vai adoecer de um dos olhos, e ele tem que ser extraído, coloca uma prótese, seis meses depois, o outro olho também se apaga, e Jerônimo vai ficar completamente cego, paralítico, e sentindo muitas dores no corpo, e o que é que ele faz? Vai fundar três casas espíritas, não foi uma não, foram três casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, e vai viajar o Brasil inteiro numa Kombi, com muito calor, com muito desconforto, anunciando o Evangelho e falando da alegria de viver, ele é que levava alegria para todos, preso numa cama, colocava um microfone perto da sua boca, e ele então declamava poemas, cantava, imitava a voz de Divaldo, as pessoas ficavam curiosas, e era aquela sensação, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um dia ele vai participar de um programa de rádio, e o repórter pergunta, senhor Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Não é para as suas crianças não, para o senhor, ah meu filho, felicidade para mim era poder me virar pelo menos uma vez de lado na cama, mas eu não consigo, incomoda muito, uma senhora estava pensando em cometer o suicídio, liga para o programa, hoje eu iria me matar, mas depois do que ele falou eu não posso cometer isso, e ele como tinha insônia, e era médium, ele sabia porque estava passando por aquela expiação difícil, aquela purificação, aquela iluminação mesmo, aquele dreno do seu perispírito para sair daqui muito mais luminoso do que quando chegou, ele era amigo de Chico, adaptaram um telefone ao seu ouvido, e como se não fosse uma espécie dessa instituição maravilhosa chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, ele atendia as pessoas depressivas, desesperadas, angustiadas, e ele falava das claridades da boa nova, da mensagem de Jesus que nos liberta, que nos traz consolo, esperança, e alegria de viver, e encantava a todos, um dia ele foi dar uma palestra no centro espírita, e o presidente de Arunio é melhor a gente cancelar a palestra, mas por que eu estou aqui para fazer a palestra, eu esqueci de lhe avisar que o auditório fica no segundo piso, você sabe, muita casa espírita, o pessoal não ajuda, não tem recurso, a gente não tem rampa, nem tem elevador, o único acesso é uma escada pequenina em espiral, essa escadinha aqui, se a gente for levar você lá para cima, vai ter que inclinar a sua cama, se inclinar você pode escorregar, pode cair e pode se machucar, é melhor a gente cancelar a palestra, ele não, mas eu venho aqui fazer a palestra, mas Jerônimo é perigoso, e ele segue para brincar, eu não quero nem ver, e faz a palestra, outra vez ele está no cinema, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos, como é bom estar com os amigos, meus irmãos, ele viajava levando encantamento e alegria para todo lado, a mãe dele reclamava, Jerônimo, meu filho, eu tenho sete filhos, você é o único que é paralítico, meu filho, você é o único que não para em casa, eu não lhe vejo nunca, Jerônimo, e ele então estava no cinema, já tinha começado o filme, tinham apagado as luzes, sua cama estava logo na frente assim, no escuro, e uma jovem chegou atrasada, veio correndo, tropeçou na cama e caiu, e levantou-se indignado, mas não é possível, para todo lugar que eu vou, está esse aleijado, se eu vou para um jogo de futebol, lá está ele, se eu vou para tal lugar também, até que no cinema, isso é um absurdo, e com a resposta dele, que já conhecia, já tinha se iluminado, é minha filha, mas também você não para em casa, não é? Desencarnou, 50 anos foram suficientes para purificar o corpo espiritual, para chegar resplandecente no mundo maior, e ele então aparece para Divaldo Franco, Divaldo é médio e vidente, e ele então ainda vai fazer graça, foi fazer piada com Divaldo, Divaldo, ele apareceu todo saudável, enxergando, bonito, o gigante está de pé, e você quer saber de uma coisa, Divaldo, eu era muito melhor do que você nas suas palestras, porque eu quando terminava as minhas palestras, aliás, quando você terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade, muita gente aplaude você de pé, mas eu era muito melhor, Divaldo, porque quando eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão, tinha que sair carregado, estava preso numa cama, não é? Então vejam, meus amigos, o que é que essa doutrina é capaz de fazer conosco, porque não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, preocupado, sofrendo, questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta Joé Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus? Onde está Deus? pergunta o cientista, Ninguém o viu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana, eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração, muito obrigado meus amigos, que Deus nos abençoe.